Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato, não são vários, é um relato, vou contar um relato pra vocês neste tipo de vídeo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br. E olha só, tem caixa do mês de setembro disponível com o tema Fantasmas. Não perca a sua, ok? Caixa Fantasmas. Lógico que está muito legal e uma das coisas que vem nessa caixa é esta pequena luminária de fantasminha. Olha aqui com o símbolo do assombrado, um fantasminha e ele acende. Não dá pra ver direito aqui, agora tem que estar escurinho, mas ele acende aqui, tá bom? Então, esse é um dos itens e vai camiseta também, só pra dar mais um spoiler aqui, tá? Então, vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Minha outra vida e as consequências nesta vida, parte 2. Então, eu vou botar a parte 1 nos cards aqui, né? Vamos lá. Olá, meu povo! Aqui é a fulana de novo. Oi, Aninha, oi, Matheus. Ai, gente, eu fiquei tão feliz porque o meu relato foi contado. Sou tão fã desse canal, levo muito a sério os conteúdos abordados aqui. Eu dei um grito quando vi o e-mail do Matheus falando que o meu relato havia sido contado. Me empolguei e voltei aqui pra contar mais outro. Gente, li e reli, tomara que não tenha erros. Antes de contar mais uma das minhas experiências mediúnicas, eu quero fazer alguns esclarecimentos. 1. Sim, sou a Pará barra ninfalua da doutrina do amanhecer. Eu vi que os jaguares de plantão aqui do canal reconheceram a nossa doutrina linda, embora eu não tenha citado no relato anterior. 2. Sim, o trabalho mediúnico ao qual me referi anteriormente se chama trabalho de angical. Como já dizia Tia Neiva, médium, quem trouxe pra este plano a doutrina do amanhecer, a sessão de angical, o é uma bênção de Deus. Pois naquele momento nós temos a oportunidade de nos libertarmos de grandes cobranças espirituais, as quais muitas vezes nos perseguem por muitas reencarnações. E esse trabalho só existe no Vale do Amanhecer. Uma doutrina genuinamente brasileira. Fiz esses esclarecimentos porque nos comentários muitos falaram sobre. Então eu resolvi me identificar melhor, identificar melhor o trabalho que nos dá a oportunidade de sabermos e repararmos carmas de outras vidas e também pra que não haja dúvidas quanto à idoneidade das minhas experiências. Vou separar o relato por pequenos capítulos pra melhor entendimento. E agora vamos lá, beleza? Obrigada. Meu desejo de ser mãe Desde novinha eu sempre sonhava em ser mãe e esse desejo era muito forte em mim. Fui me desenvolvendo como mulher e minha maternidade latejava em meu coração. Quando conheci meu marido, mesmo antes de noivarmos, nós já decidimos que estava na hora de termos o nosso filho. Mesmo com poucos meses de namoro. Aí começamos a tentar e tentamos, tentamos, no mês seguinte tentamos mais uma vez e nada acontecia. Fazíamos exames e nada que justificasse essa infertilidade. Passou um ano, casamos e nesse meio tempo fazíamos vários tratamentos pra engravidarmos. Meus filhos, meus filhos, tudo tem a hora certa pra Deus. Meus filhos, é... Estamos lá, eu e meu marido, pra mais um trabalho de Angical. E dessa vez me deu vontade de fazer uma mesa evangélica, que é mais um trabalho desobsessivo da doutrina do amanhecer. Lá incorporamos apenas energias negativas, obsessores, com o propósito de doutriná-los, abrandar os corações deles e depois elevarmos para as casas transitórias nos planos espirituais, onde eles serão tratados. Pois bem, fiz esse trabalho antes de ir pro trabalho de Angical, propriamente dito. Senti uma energia muito pesada ali na mesa evangélica. Saí de lá sugada, tonta, mas me recompus e fui para o outro setor de trabalho onde estava acontecendo o Angical. Lá incorporei a minha preta velha. Ela fez muitas limpezas espirituais em mim e no meu marido e depois deu a seguinte mensagem. Meus filhos, quem tinha que passar por aqui hoje foi elevado na mesa evangélica. Eram alguns cobradores, os quais este aparelho, ela estava se referindo a mim, que sou o aparelho de incorporação dela, os quais este aparelho não teria condições de recebê-los aqui. Então, vão para casa, porque este trabalho vai continuar durante o sono de vocês. Bom, no dia de Angical, o trabalho continua após o encerramento, pois enquanto o nosso corpo descansa, o nosso espírito se desdobra e vai dar continuidade no trabalho nos planos espirituais. E dar continuidade nos planos espirituais, sempre com a orientação e acompanhamento dos nossos mentores. Fui então para casa e ao dormir tive o seguinte sonho. Sonhei que eu pegava uma chuva muito forte e que eu corria para uma clínica para me abrigar dessa chuva. Lá uma senhorinha me acolhia e me mandava ir para o banheiro tomar um banho e trocar de roupas. Quando eu entrava na área do banho, essa senhora entrava no banheiro e me dizia para eu ficar de cócoras, porque eu já tinha me limpado na água da chuva, mas que precisava tirar uma coisa que estava me atrapalhando. Fiquei desconfiada, mas segui as orientações. Na hora que eu me agachei, desceu do meu útero uma calcinha, toda amarrada e cheia de sangue. Eu fiquei chocada com o que eu estava vendo. Perguntei para aquela senhora o que era aquilo e ela só me disse para que eu ficasse feliz, porque agora tudo ia dar certo. Pronto, acordei no dia seguinte de manhã e vida que segue, né? A sessão de Angical 2 Mais uma vez chegamos lá no templo para mais um Angical e dessa vez eu e meu marido fomos direto para o setor de trabalho. Mesmo ritual de sempre e dessa vez a cobra... Perdão, a cobradora veio e veio com muito ódio da gente. Ela tremia de ódio, me chamava de nomes horríveis. Nesse dia essa cobradora deu muito trabalho. Vou chamá-la aqui de Maria. E tome doutrina para acalmar ela. Meu marido disse que penou para conseguir ter um diálogo com ela. Nisso eu estava incorporada nela, né? Ou com ela, enfim. E me lembro bem das imagens que vinham na minha mente naquele momento da incorporação. Uma casa velha e feia, no meio do mato, isolada. Lembro de um poço um pouco distante da casa, mas que dava para avistar ele da casa. Lembro também de muitas ervas penduradas numa parede. E isso ficou gravado na minha memória. Depois de muito tempo de doutrina, a Maria cedeu para um diálogo com meu marido. Ele se apresentou a ela, perguntou o nome dela e quem ela estava cobrando, se era eu ou se era ele. E para nossa surpresa, ela disse que cobrava nós dois. E que se dependesse dela, não teríamos filhos. E que ela faria de tudo para atrapalhar. Ela seria o obsessor, né? Ele perguntou o que havíamos feito a ela, para que ela tivesse tanto ódio assim da gente. Aí ela destrinchou tudo o que havíamos feito. Uma ressalva, eu fiquei muito sentida pela situação daquele espírito. Eu e meu marido tínhamos mais do que obrigação de ajudá-la a evoluir. Voltamos ao depoimento dela, então. Ela disse que eu era uma macumbeira maldita. Que eu vivia de fazer beberagem para mulheres perderem os seus filhos. Que eu era uma fazedora de anjos. Que já havia ajudado várias mulheres a perderem os seus filhos. E que eu havia matado a filha dela. Gente, a filha da Maria estava de casamento marcado com um rapaz de posses. E o marido de Maria queria que esse casamento acontecesse a todo custo. Só que a filha deles amava outro rapaz. E engravidou dele, pensando que o pai dela ia desistir de casá-la com quem ela não amava. Mas, na verdade, o que ele fez foi me procurar para fazer um chá para a mocinha abortar o seu filho. E assim poder casá-la com quem ele queria. Pelo que eu entendi, naquela encarnação eu vivia disso. De fazer feitiços, chás, tudo em troca de dinheiro. Mas, nesse caso, em especial, a moça, filha da Maria, que era muito jovem, não aguentou o processo do aborto. E morreu de tanto sangrar. Por isso, a Maria tinha um ódio mortal de mim e do meu marido. Que naquela encarnação era o meu cúmplice e o meu ajudante. Ela nos cobrava pela terceira encarnação seguida. Agora, imagine o quão grande foi esse ciclo de ódio, dor e sofrimento. Ah, lembram do poço que eu vi? Maria disse que era lá que meu marido jogava o que as mulheres perdiam. Me chocou muito saber que eu já havia feito esse tipo de coisa em outra vida. Temos que estar bem preparados para esse trabalho de Angical. Porque dali, saem muitas informações pesadas a nosso respeito. E isso nos abala. Realinhando os fatos. Aí, vocês me perguntam quais as consequências que eu sofri aqui nessa encarnação atual. Assombrados, eu e meu marido sofremos horrores. A pena que pagamos foi muito alta, sim. Entre o Angical 1 e o 2, teve uma passagem de tempo de quase um ano e meio. Após o Angical 1, que saiu aquela coisa do meu útero, eu engravidei. Foi em julho de 2020, no auge da pandemia. Ficamos tão felizes. Eu só sabia agradecer a Deus. Só que 15 dias após a descoberta da gravidez, eu sofri um aborto espontâneo. Ainda consegui ouvir o coraçãozinho do meu filho. Fiquei tão emocionada. Mas eu perdi. E isso ainda hoje dói. Três meses depois, engravidei de novo. Não contei... Não contei com ninguém. Ou não contei para ninguém, não sei. Só sabíamos eu, meu marido e minha irmã. Eu não vivia. Eu passava o tempo todo pedindo a Deus para deixar o meu filho ficar comigo. Eu ainda estava muito abalada com a primeira perda. Só que, infelizmente, com dois meses de gestação, eu perdi o meu segundo filho. O coraçãozinho dele já não batia mais. Eu pensei que eu ia morrer junto. Eu fiquei desesperada, transtornada. Delirei horrores no centro cirúrgico. Uma experiência difícil. E lá no centro cirúrgico eu vi uma mulher toda de branco, com um manto azul, cobrindo a cabeça, segurando o meu bebê, bem pequenininho no colo. Eu pedia para ela me dar o meu filho, e ela disse que ia levar ele para passear, e que depois me devolveria. Ai, gente, quanta dor eu vivi naqueles meses. Se eu não tivesse tanta fé, eu nem sei o que teria sido de mim. Passando tudo isso, alguns meses depois, ocorreu o Angical 2, onde a Maria fez todos aqueles esclarecimentos. Aí entendemos que o tempo todo eram os espíritos dessas crianças perdidas e mães sofridas que nos cobravam, impedindo que eu e o meu marido tivéssemos o nosso filho. Mas como Deus é bom e justo, vendo os nossos esforços em sermos pessoas melhores aqui nessa encarnação, nos ajudou a elevar aquela cobradora e todos aqueles espíritos, para que eles não nos atrapalhassem mais na conquista do nosso baby. Meses depois, estou eu grávida, mas pela terceira vez, com as bênçãos e proteção da espiritualidade maior. Tive uma gravidez cheia de amor e acolhimento por toda minha família e amigos. Nosso filho nasceu lindo, saudável e cheio de luz. Todos querem bem o nosso baby. Principalmente os que vivenciaram as nossas dores junto com a gente. Nós sofremos muito aqui, mas também reconheço que lá atrás, naquela encarnação, nós fizemos muitas pessoas sofrerem também. Peço a Deus sempre a oportunidade de me redimir pelos meus maus feitos. Hoje, com tantos esclarecimentos espirituais, procuro sempre ser a melhor pessoa que eu puder ser. Claro que sempre respeitando os meus limites. E foi isso, queridos assombrados. Mais uma vez, digo que o amor cura. Fazer o bem cura. E principalmente, perdoar também cura. Acredito que Maria nos perdoou. E nós já a perdoamos pelo que ela também nos fez de ruim. Ficarei aqui na torcida para que mais este relato seja contado. E espero que todos tenham percebido que, nas entrelinhas dessas experiências de vida contadas por mim, alguém tem que ceder. Alguém tem que apelar para o amor. Alguém tem que quebrar esses ciclos viciosos de dor e cobranças. E esse alguém pode ser você. A atitude pode partir de você. No ato de amor, de ajudar, de estender as mãos. Um cheiro, meu povo. Já chega que esse relato está grande demais. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha só que interessante. Eu não conheço. Não conhecia. Nem sei se eu pronunciei. Eu falei certo aqui, né? O trabalho de Angical. Angical, é isso. Mas é muito interessante. Olha só, né? O que fez na outra vida, refletindo agora. E isso faz a gente pensar, né? Será que os perrengues que a gente passa hoje... Não generalizando. Não é tudo isso, né? Mas alguns perrengues, alguma coisa que a gente passa hoje, a gente está pagando o que a gente fez um dia lá na outra vida. Ai, ai, ai. E a gente tem que aprender, tem que se redimir. Que coisa, né? Vou ficar pensando aqui nas situações. Pessoal, se forem comentar, que seja com respeito, ok? Por favor. E se tem uma história parecida, conta aqui pra gente. Que a gente quer saber, né? Assombrados. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.